Complementar alguma coisa? A gente queria então começar agradecendo muito a disponibilidade de vocês e pedindo para que cada um de vocês se apresentasse, contasse um pouquinho de nosso nome completo, quando nasceu, onde nasceu, de onde é a família de vocês uma apresentação breve que fica livre para cada um de vocês Pois bem, eu quero agradecer aqui pela oportunidade do Canal É e também parabenizar a administração regional de Brasilândia pela oportunidade e toda a sua equipe por promover esse evento que é muito importante para nós, para a cultura, para o resgate da nossa cultura e parabenizar também a oportunidade aqui, parabenizar Braslândia pelos seus 80 anos nessa terra mãe aí que a gente aprendeu a adorar Meu nome é Oswaldo Alves Rabelo, sou projetista e nas horas vagas às vezes escrevo algumas coisas que o pessoal chama de poesia mas eu fico muito feliz com a oportunidade Meu nome é Benjamim, sou filho do Seubeja que era o doutor das ervas medicinais, conhecido como doutor das ervas medicinais Eu sou um grande conhecedor dessa parte, nasci na fazenda Curralinha Tenho em 1949 E meu pai era um sonhador Ele saiu daqui para fazer farmácia em Ubar E de lá o sonho dele era para o Rio de Janeiro fazer medicina Isso naquela época Então ele sempre foi um sonhador E nós fomos criados aqui junto, eu e o Oswaldo A história... Sonhava muito bem por sinal Então a gente... O tempo é curto para a gente conversar Igual o Oswaldo falou que devia ter uma... Assim... Um tempo mais longo Para a gente ir até as ideias Até as... E lembrando, né Oswaldo? Porque muita coisa... Assim de momento assim, às vezes muita coisa fica desejada Mas... O que eu puder falar aqui Do meu pai Eu falo com o maior prazer Porque ele foi... O primeiro... Teve o primeiro armazém aqui em Braslândia Ele fornecia aqui Buscava, saia com carro de boi Vianópolis E... Dez carros de boi Então ele trazia o arame O sal O pano Carosene E chegava aqui a moeda de troca Porque não tinha dinheiro Ele trocava pro gado Essas coisas... Por terra Por essas coisas... Arroz É... E o remédio Que ele era farmacêutico Ele trazia as fórmulas para manipular Porque não tinha... Não vinha... O remédio não era... Vinha as fórmulas Então ele... Ele... É... Tinha aquelas balancinhas Aquelas coisas todas Isso aí eu via fazer demais Pesava grama disso, grama daquilo Ele formulava o remédio E a parte de erva de campo Que ele sempre gostou Aí... Fez... Fez muito parto As mulheres falavam assim... Quanto se eu beijo Então, continuando a história... É... É... Meu pai ele... Como eu disse Era um sonhador Era um cara... Eu acho que meu pai fazia uma espécie de assistente social Naquela época Que não existia aqui pra gente Então, continuando a história... É... 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 De trazer alguma coisa Ele ia buscar de diferente Para atender a região Nessa parte Além de doar todo o tempo dele também Doava tudo O tempo dele era todo doado para o pessoal do Brasil Você falou que ele estava fazendo parto? Hã? Ele fazia parto? Fazia Ele As meninas faziam o seguinte Quando meu pai, elas ficavam grávidas Porque tinha meu pai A dona Maria Lavadeira Dona Fihinha Dona Antônia Que era parteira Mas quando apertava Que não tinha jeito Elas falavam Vai atrás do seu beijo Que seu beijo dá jeito Aí meu pai chegava lá E fazia o parto E dava tudo certo Era o nosso amor da época Ah isso aí Ele fez isso de 40 até morrer Foi em 1988 Foi isso Em 48 Eu estava no ativo Até emenda Até os últimos dias de venda dele Foi tudo dedicado Foi em 1998 Foi em 1998 Fazendo trabalho para o NB Fazia até uma operação Pequena operação Um trabalho social mesmo Pequena cirurgia aqui Ele fazia Costurava Arrancava uma unha Ficava com a unha doente Aí ele chegava de chover Tá, tirava Vai morrer Dava uma dose de pinga Para a pessoa E aí não sentia dor Estava na estrangeada E ele tinha uma habilidade Muito grande com as mãos Tinha E era o primeiro médico Não, ele era farmacêutico Mas ele dava remédio caseiro Mas ele dava o caseiro E como ele fez farmácia No bar Que era Aí ele dava receita Qualquer farmácia recebia Qualquer farmácia aqui Ele dava o remédio Aí a pessoa ia e comprava Isso aí Ele fez a vida toda E a vida dele foi isso aí Tendo minha mãe também Minha mãe hoje está com 99 anos Dona Cecília Ela também gostava muito Dessa parte De De as pessoas chegarem em casa Doente Ela acolhia Meu pai Fazia o tratamento Depois a pessoa ia embora Isso aí Ela fazia muito Tem várias outras coisas Que a gente poderia ficar falando aqui Muito, muito, muito Mas Geraldo agora Se apresenta E continua Meu nome é Geraldo Maurício Maia Eu sou dos Cardones de Oliveira Com o meu arquivo Fiquei com o sobrenome Eu sou da Católica Da Católica Daquilo que Cuidado Já ter sido Eu sou filha de Corralim Meus avôs Que o avô dele Meus avô desse aqui Veio para cá em 1902 No Dado de Costa, Goiás Para cá em 1902 Vieram três irmãos Primeiro, depois vieram o resto Meus avôs de Jacir E o avô Meu avô E o mesmo avô do Oswaldo Posso Você está falando de posso É uma cidade de Goiás É Então Eu nasci de Corralim Moro lá até hoje Estive um tempo fora Um pouco tempo Três, quatro anos fora Morei aqui em Brasília Um pouco tempo também Hoje moro lá Eu estudei lá Tinha uma escolinha De Palapir Feito lá Meus tios Pagava Pagava Professor Comissionado Tinha um professor Da rota Comissionado Mas Aí eu fiz Terceiro ano Segundo ano Aí vim fazer o terceiro ano No Brasil Aí quando eu cheguei Esses caras já A novinha Estavam por aí também Mas aí Eles vieram estudar aqui Eu tinha um grupo Eu estava comentando aqui Eu fico muito revoltado Por isso Porque eu não tenho memória Um grupo nosso A administração de Lusiana Que fez um grupo Um grupo Um de tim Um diviso no meio Onde ele fazia Ele brincava de pico E essas coisas todas E depois foi o primeiro Hospital do Bralândia E acabaram com a obra Tiraram a obra Simplesmente Não existe mais Devia ter tombado Na preservação Igrejinha Fizemos a primeira comunhão Eu tenho o retrato Com a fotografia minha Mas dele Fazer a primeira comunhão Não era o maior Mas fazia na primeira comunhão Então Eu sou da família Cardoso de Oliveira E hoje moro lá Fazendo Onde que era meu avô Só que Eu comprei Uma tia minha E tal Todo mundo mudou de lado Só tem eu Hoje lá Só eu Só você E vim pra Brasalândia Estou aqui Vou ficar por aqui Até o dia que Deus A idade Eu sou de 11 11, 41 Estou com 72 E Na minha família Nós conseguimos Meu irmão Formar em medicina Doutor Inácio Apesar que já estou Já estou na idade Um pouco avançada Eu gostaria muito De desenvolver aqui Nesse local Um projeto de medicina natural Voltado ainda Para o pessoal Dê um pouquinho Sobre esse local Aqui é chamado Farmácia Verde É Isso aqui Era uma ideia Do meu pai De criar A farmácia Verde Ele e do meu irmão Doutor Inácio Na época do Governador José Aparecido Porque Meu pai Mas o meu irmão Era muito amigo Do Aureliano Chaves E O José Aparecido E eles conseguiram Ajuda na época Para fazer isso aqui Com a ideia Do meu pai E meu pai Queria levar isso Para as escolas rurais Para Plantas Medicinais Ensinar a pessoa O que era Para que servia Mas ele morreu Não conseguiu E também perdeu O apoio Com a morte Com a saída Do Aparecido Que os outros Administradores Que vieram Para Braslândia Ninguém interessou Pelo trabalho dele Mas eu tenho vontade Ainda De Fazer esse trabalho Em tempo ainda Eu queria ir Porque eu não disse Nem a idade Nem a família Mas eu sou Descendente de uma união De Cardoso Com Alves Rabelo Cardoso de Oliveira Com Alves Rabelo Portanto é a quarta E a quinta Família A habitar Aqui o Planalto Central Ou seja A nossa Região Aqui de Braslândia Eu nasci Em 1950 Tenho portanto Em 1963 Anos De vida Com muito orgulho Morando aqui Nessa cidade Que teve Oris Lá No ciclo Do ouro Talvez até Para abrir Nosso debate Aqui alguma coisa Nossos comentários Começou a ser povoado Para o Planalto Central Aqui no ciclo Do ouro Ainda Lá Pelo século XVII Mas só veio Tomar a forma Mais ou menos Lá Pelo Século XIX Fim do século XIX Início do século XX Portanto Os primeiros habitantes Que teve aqui Que foi da família Abreu Lima E que vieram Acompanhados Também Dos Rodrigo do Prado E posteriormente Veio a família Brás Que Era um dono Das terras Indivisas ainda Na época Eram terras Indivisas E Então Essa família Brás Chegou depois Os Cardoso De Oliveira Primeiro que o Cardoso Brás chegou por último O outro é o terceiro É E aí O Abel Lima Cardoso de Oliveira E Brás O Alves Rabelo O Cardoso foi o terceiro Segundo 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 né É O Brasil Brás Aí até vai para 1932 Que há uma certa Controversa aí Até pela data De aniversário De Brasil Porque Dizem Mais que é 15 de abril De 1932 Porque foi aí Que o prefeito De Lusiânia Porque aqui era Comarca Pertencia a comarca De Lusiânia Então O prefeito De Lusiânia É Elegeu Elegeu Brás E como passou A distrito De Lusiânia De Lusiânia Mas quando Foi 5 de junho Que a data É reverenciada Aí Até hoje Comemorada Como aniversário De Brás O Mesmo prefeito Que foi Púlbio de Sousa Me parece Por um decreto De Uns 55 Me parece Passou Brás Na condição De vila Só que Ao passar Brás Nessa condição De vila Ele impôs Uma condição Que dentro De 5 anos Brás Nandia teria Que ter No mínimo 20 casas Cobertas De telha E não De capim Ou de palha Como era na época Porque na época Parece que só tinha 5 casas De telha E o restante Cobertas de palha Ranchos Uns 18 ranchos Tudo aí Trinta e poucas A primeira escola De palha É E aí como Dentro desse prazo Não foi possível Brás Nandia Voltou A condição De distrito Ela não Pôde prosseguir Como vila E voltou A condição De distrito Sendo que nessa época Que ela passou A ser vila Aí o prefeito Nomeou também Um subprefeito Para Brás Nandia Foi quando teve O primeiro subprefeito Aqui em Brás Nandia Que foi o senhor Joaquim Dutra Sobrinho Que ficou aí Até nesse período Aí Como voltou A condição De distrito Joaquim Dutra Do Corralim Também Dessa região Corralim E ao Mestre E por aí Em 1932 Em 1932 É Já em 1933 É que foi nomeado O primeiro prefeito O primeiro prefeito Que foi o senhor Subprefeito Porque prefeito mesmo Era de lá em Lusiana E aí Voltou a condição De distrito E daí pra cá Vem Teve o Nós temos aqui também Que o pai do senhor Até há de falar isso Hoje Na entrevista Que eu conceder Aí uma história Pra você O senhor Walter Acho que o Alcante O pai dele Foi a primeira pessoa Eleita aqui Por um prefeito E tudo aqui Como vereador Vereador O único O único Do DN Do DN E esse Ficou no período De 54 A 58 Nesse cargo De vereador Vereador de Lusiana É Vereador de Lusiana Aqui é o município de Lusiana Comarca O município Aqui de Lusiana A atividade econômica Dessas primeiras famílias Pecuária Pecuária Pequenas pecuárias Era plantação de subsistência E gado E gado Gado ele criava solto Daqui a Brasília Era pasto Todo mundo criava em comum A gente fazia Marcava o gado E soltava Meu pai Pai dele Pai do Ele Daqui lá Para o Torto Santa Maria Gama Tudo era uma fazenda Tudo em comum Era um Né Curralinho 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 A fazenda A fazenda A fazenda Nessa área É Na zona rural Aqui de Brasília A gente chama Essa fazenda lá Que era até a fazenda Do nosso avô A gente fala que Curralinho É a mãe de Brasília Porque o O seu Bidó Chama Bidito Que foi o primeiro Que Enfrentou aqui Que fez a escolinha Que era o professor Ele era o mais letrado Chamava a coisa de letrado Ele era o mais letrado Então o seu Bidó Vinha de lá Sabia Vinha A marida Dona Judícia Ali Judícia Minha tia Irmã da minha mãe Dona Judícia Ali Aí vieram de lá E montou aí E ficou aí O seu Bidó Ficou aí Era professor E foi mexendo Aí veio o pai Do Assis Para cá Se obede Depois veio o Voltaire E foi juntando Foi juntando O pessoal Nós todos E os Bras chegaram Os Bras também Ficaram em roda aqui Os Bras também São pioneiros daqui Os Abreu Lima Que é o primeirista Os Abreu Lima Os Abreu Eu vivia Chama até só Antônio Antônio de Abreu Lima Vocês falaram Que eles vieram de posse Essas primeiras Posse foi Os Cardoso Vieram de posse Os Bras Vieram de Carmo Paranaíba Vai São Mineiro E essa família De Abreu E Prado também São oriundos De Minas Gerais Minas Gerais E os Cardoso De posse De Goiás E todos já mexiam Com gado Todos com gado Não tinha outra Não tinha outra Em posse Era cagado também Era Em Minas 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 Devia ser gado também Minas a gente não sabe Muito que está muito Atrás lá É Porque fica Residência aqui Todos eles tinham Fazenda aqui Na periferia Aqui de Bras Até hoje Muitas de mora aqui Tem fazenda E foi nessa época Então Que até o Abílio Braz Porque também Fala muito Que foi o Senhor Bidol Benedito Carlos de Oliveira Que deu o nome Caique ali Tudo ali O Senhor Bidol Que doou as terras Para Braslândia Mas não foi Ele foi um Um mentor Fundador Fundador De Braslândia Mas quem doou as terras Na verdade Foi Abílio Braz De Queiroz Que doou Assim 50 hectares 50 hectares De terra Na época Eu tenho até A escritura Aqui da época De 1932 Tem a escritura Aqui da época Que eu quero até Passar para vocês Aqui Na oportunidade Aí Podia mostrar Para a gente A escritura Se já puder Essa escritura Foi Abílio Braz Doou Para Foi lavrada Para fazer a cidade Doou para a igreja Doou para a igreja Isso aqui é pedaço Aqui né Eu tenho aqui Também Um Um mapa Limitróf Aqui Da Da região Aqui Que foi doada Aqui para Braslândia É Chapadinha É Chapadinha 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 Passa aqui No fundo Ninguém Chamava isso aqui De Braslândia Foi de Braslândia Por causa da região geográfica Que pertencia A Chapada Do Vão do Zangico Que era O Vão do Zangico É o porralinho É Aí A gente chegava Onde você vai Vamos para o Vão Onde você vai Vou para o Chapadinha Eu mexer aqui Nem essa Quando era de distrito De Luciana Era de Chapadinha 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 Esse aqui É um mapa Aqui Que é Foi criado Depois do distrito Um mapa Aqui que é feito Que é Manual Aqui Tudo Aqui Da região Que que era Limitrófono Aqui de Braslândia Aqui Aí sim Já passou A ser Ter divisa As terras Aqui de Braslândia E tudo Na partida Acho que Braslândia Pra um nome Braslândia 60 Por aí Né Esse nome Braslândia Foi uma homenagem Justamente A família Brás Pra homenagear A família Brás Aí tem escrito Aqui Terras Do patrimônio De São Sebastião É São Sebastião A igreja É igreja É pra doer Aqui Então A Bíblia Brás Pegou E deu 50 hectares E por falar No São Sebastião Tem até aqui Também Um caderninho Aqui Que foi As pessoas Que doaram Até é muito Engraçado Ler isso Aqui Tudo Aqui Porque tem As pessoas Que doam A leitor Outro Doam Um saco De arroz Outro Um dia De serviço Outro Uma coisa Aqui Pra Construção Da Igreja Eu acho Eu acho É Aquela De Ela foi Antes Aqui Tem a data Mais ou menos É 33 32 Foi nessa época Ela foi Mais de A igreja Eu acho Que foi Em 35 Não tem papel Aí não Em 35 Aqui Foi uma lista Que o Abílio Brás Fez Da página 1 Até a 2 É bem Organizado Da página 1 Até a Aqui Está Dito Da página 1 Até a 2 É Abílio Brás A relação Que fez Aí Já foi Lá Do meio Do caderno Pra frente Houve A lista Do senhor Bidó Benedito Carmo De Oliveira Que fez Aí Tem essas Doações Um Doou Galinha Outro Doou Galo Uma rapadura Tem até rapadura Aí mesmo Que doaram Uma quarta De arroz Uma coisa Isso quem é Esse pessoal Mas é o nosso pai O pessoal O pessoal Que doava O nosso pai O pessoal Que doava Essa família Do Abreu Lima Foi pioneiro Isso aqui Foi até o Aí aqui É grupo escolar É a lista De Bidó Que é As folhas 5 e 6 E a lista Do Abílio 1 e 2 Organização Total Até São Para a capela Oferecida Ao Marte São Sebastião Isso São São Sebastião Braslândia 29 de julho De 34 E essa Aqui E essa Aqui É uma Do Frei Do Frei Gabriel Que autorizou A construção Da igreja Aqui Em Braslândia Esse é de Lusiane É de Lusiane E aqui É em 1935 Portanto É que foi construída Essa capela De São Sebastião Aqui Em Braslândia Ele Dizendo aí Vocês vêm cá Para falar comigo Eu vou aí Vou autorizar aí Para a data melhor Nós vamos escolher A data melhor Para a versão E tal Local E tal Na realidade Essas terras Tinham Chamavam A escritura Paroquial Eram os padres Que davam Entendeu Você comprava Muitas fazendas Sem documento Você documentava Com o padre Isso aí Até a imagem Até a imagem Do nosso padroeiro Da época Aqui Tem a doadora Dele aí Que foi a Maria A esposa Do Abílio Brás Que foi a primeira Esposa dele Que doou A imagem De São Sebastião Que até hoje Preciste lá Na nossa Igreja Ela que doou Está aqui A doação dela Foi feita A Maria Maria Tide E a Cis E o Abílio É meu padrinho Padrinho de Cris E o Abílio Brás Que doou Essas terras É meu padrinho Quem é que está Com a justa Melhor que a minha Para ver Você que é filho De farmacêutico Quer que lê Essa letra Da época Mas se for Se for preciso Eu pego meu óculos De socorro Aqui E leio Também está de óculos Dá para entender bem Aí Está documentado Mas como você já leu Várias vezes Acho que é melhor Você ler Eu não sei Já leio várias vezes Não Não Vai mal Depois vocês cortam O óculos Aí Deixa eu ver aqui Pois é Esse aqui foi Em 1934 Foi para a construção Os operários Serão dois De Brasnândia Mesmo Dizia o freio Que o freio Maria de Meneghel Aqui na época Que ia autorizar A construção Da igreja De Brasnândia Ele escreveu Essa nota Que mandou Para cá Dizendo Os operários Serão de Brasnândia Mesmo É melhor Trabalhar Com gente Do lugar Realmente É mesmo Queremos A vossa Senhoria Querendo A vossa Senhoria Venha conversar Comigo Em Santa Luzia Que hoje É Luziane Onde me Encontrarei De 9 a 23 de agosto Deste ano Aí falaremos Longamente E eu Marcarei uma data Para ir A Brasnândia Ver o O local Da capela Marcar as dimensões E dar início A obra Encarregarei-me De pedir Licença As autoridades Eclesiáticas Para o levantamento Da capela Trabalhemos Deus E São Sebastião Nos ajudarão E São É o que escreveu O Frei Gabriel Na época Mandou uma carta Aqui Para então Acho que Na causa O senhor Bidó Dizendo para ele Que eu me fosse Em Luziane Encontrar com ele Para então Eles marcaram Uma data Oportuna Para Marcar O local Onde seria Um dado A capela De São Sebastião E uma data Também Para dar início A sua construção Aí já estava Abralândia Já foi De 34 Para 35 Já que nós estamos Falando A isso Também Até aproveitar Aqui De repente Bolivar Com o administrador De nossa cidade Que poderia Até reivindicar Para nós Essa data De 15 de abril Como sendo A data Mais propícia Para o aniversário Dentro dessa Órtica Que já existiu O nome De Braslândia Para indicar Essa data De 15 de abril Para ser o aniversário De Braslândia Porque até Braslândia Já era Braslândia Era distrito De Braslândia Então Braslândia Essa data Criou depois De Braslândia Braslândia Em 33 Só foi criada A condição De vila Foi passada A condição De vila Mas o nome De Braslândia Já estava Pixado E a primeira Chapadinha Nós lá Na roça Vamos para a Onde você vai Vamos para a Chapadinha A gente vinha De a cavalo Vinha a pé Vinha carro de boi Se viesse fazer Mais coisa Vinha com carro de boi Se viesse Só para Era quase um dia Lá do Corralinho Aqui São 18 quilômetros Só Mas a gente vinha De cavalo Fazendo curva Carra de boi Era um dia E a gente vinha Para Braslândia Já tinha Essa festa São Sebastião Que era grande Tinha a festa Do Divino Entendeu? Vocês falaram Para a festa Vinha para a festa Fazer compra Já tinha umas vendinhas Primeira venda Que fez aqui Foi o Rodolfo Foi Fez um boteco Depois pinga Foi para vender pinga Depois meu pai Ficou sócio dele É Ficou sócio dele A primeira farmácia Foi do seu pai Não foi? A primeira farmácia Foi do seu pai E o primeiro armazém Foi do velho Voltaire Depois posteriormente Lá pelos anos Já 50 e pouco Meu pai comprou de Rodolfo Foi Aí passou por ser dele Mas assim Vocês estavam falando Para a gente falar de Braslândia Braslândia a gente Criou aqui Vou fazer para vocês Nós viemos lá para cá E eu tinha uma dificuldade Para vir Para contar a história Porque o menino da Rocha Chegava aqui Os meninos daqui Batia na gente Eu era daqui Vale lembrar Que eu era daqui Eu não falei Você vinha da Rocha Eu já era da cidade Tinha que vir descalço Quer dizer Não tinha calçado Ele ia descalço Chegava aqui Os meninos já tinham Uma meinha Já tinha uma coisa Você não tinha isso E tal E você já ficava com medo Você já chegava com medo Primeira semana Que você ficava aqui Você ficava com medo Porque os outros batiam Juntava uma turma aí Uma manada aí Batia na gente É o roceiro É o volteiro E tal E a gente vivia isso Era um bom Um tempo bom A gente O brinquedo da gente A diversão da gente Era brinquedo de pique Vocês não conhecem? Pique Pique é correr atrás Sai o do outro Chega primeiro no ponto Tomar banho ali É Nós tinha piscina Piscina natural Aí que que era essa piscina nossa? Quando eles construíram O buraco dos adobos Quando eles construíram Eles faziam o adobo O tijolo O adobo Nós chamamos de adobo Para fazer as casas E aí ficou buraco lá E o que que nós fazíamos? Tinha um rego d'água por baixo aqui E outro rego aqui por cima Que é bacia Braslândia Braslândia Era bacia pela mina E pelo rego d'água A água descia aqui Aí ia dividindo nas ruas Passava na minha casa Passava na rua Era controlada Era Entendeu? O controlo era esse Dava até briga quando um tirava a água do outro Aí dava problema E o rego passava dentro da pista Como tinha movimento muito grande no começo de Brasília Em 57, 58 Fazia buraco ali na rua O caminhão passava dentro do rego Aí o Brasília foi pondo uma tabinha Foi pondo uma coisinha Foi inventando para não sujar a água Para os de baixo O pai dele era aqui de baixo Eu e esse daqui Era mais de cima aqui Ele vinha lá de baixo Essa água sujava Os caminhões passavam e tal E nós tínhamos essa piscina Ia para lá tomar banho Água puríssima Água do rio aí passava e tal A gente Brincava muito E a noite era pique Os muros eram feitos de taipa Taipa era o seguinte Foi uma taba assim E juntava Batia a terra Nós derrubávamos muito o muro aí Derrubávamos por a noite A noite nós ficávamos livres Foi a lua clara aí Era um dia É uma coisa do outro mundo Quando vocês vinham para cá Vocês tinham casa aqui também? Tinha Tinha Quando nós não tinha casa Eu fui uma pessoa que Meu pai Deixou minha mãe Minha mãe Ficou morando com meu avô na roça E eu vim para cá Mas fiquei na casa do Valter Que é o pai do Valter Na universidade Na casa do pai dele Quando a pessoa não tinha Vinha para casa do parente Ficar na casa do parente Comia E estudar Qual a escola que vocês estudaram? Hein? Qual a escola que vocês estudaram? É o grupo Eu falei para vocês para a senhora Que a gente ficou sem ele A prefeitura de Mitraltina Fez um grupo Não morava na escola A professora Nada de outra Nada da escola Ele era livre Uma hora era livre Eu fui aproveitar até para o hospital O primeiro hospital no Bralândia O primeiro posto Parou Fez um posto aí Efetivaram aí como hospital E daí para lá Acabou E qual é o lugar hoje? Aqui ó Aqui embaixo Onde tinha uma barriguda ali Uma árvore que caiu Não conheço Não conheço Aqui na segunda quadra Logo depois do conselho Efetivaram em Maté ali É em Maté Aquela área A mais antiga da cidade Onde estava Onde foi construída a capela Onde foi construída A capela A capela Depois o grupo O grupo era longe Não A mais antiga Lá no início Lá no início O grupo era longe Você para vir para o grupo Aqui faz muito frio Meio de maio e ruim Nós usávamos Era calção Opa puta Se ia passar na lua Se o vento vinha Se passava correndo Nas esquinas Para poder entregar vento Se não foi escola Já que nós estamos falando De escola e tudo aqui De grupo aqui Eu tenho aqui a relação Dos alunos aqui Da primeira escola De Vila Fernanda aqui Porque eram Era poucos alunos Acho que atingiu muito 22 alunos E tudo aqui Nessa primeira escola E foi esse aqui O primeiro professor De Vila Fernanda Na época Mas não durou muito tempo não Foi coisa pouca aí De oito meses Parece seis, oito meses E tem tudo aqui O nome de todo mundo Chamada Um não veio aqui Tem até porque faltou Que estava com bicho no pé Outro que estava com febre Deu sarampo Não tinha dengue Mas tinha sarampo demais Muitos faltaram aqui Por causa do sarampo Da época De cachorro Tá tudo Qual o nome do primeiro professor? Hein? Qual o nome do primeiro professor? Meu Deus do céu Vai eu recorrer de novo aqui A minha Não, é esse aqui Que é o Maria Abadia Me parece que aqui Smith Não sei Mas o nome do professor Deixa eu ver Ernesto Luiz Smith E sua mulher Maria Smith Maria Smith 1932 Foi em 31 de outubro de 32 Que Teve esse colégio aí Mas foi pouco tempo Foi de Relação da escola mista municipal Com sede em Braslande Inaugurada a 16 de De Julho De 1932 Com 16 Alunos Os quais Se acham Relatados Nos referidos mapas Funcionou somente De 16 Do 9 De 1932 A 30 Do 6 De 1933 Pouco tempo Pouco tempo Pouco tempo Falta o professor Odília Odília Depois já Depois Minha tia Morena Quando era nesse grupo aí A Dona Júlia Meu professor é doutor amigo Vem lá de Formosa Um rancho de palha Lá em baixo Um rancho Desse tamanho aqui Mas de palha Cobertura de palha A gente estendava lá Eu Também Não posso deixar de mostrar isso aqui não Que aqui é a cédula de votação da época Juscelino presidente Jean Goulart vice-presidente E tudo aí Ainda tem guardado aqui a cédula que votavam Vamos aproveitar então essa época E já dar esse pulo para a construção de Brasília O que vocês faziam na época? Pois é Até 1956 que começou a construção de Brasília mais na época Brasnândia já passou a fluir um pouco mais e tudo aí Porque a única estrada que passava para a construção de Brasília Era aqui em Brasnândia Ela saia de Anápolis Aparecida Roncadua Campo Limpo Corumbá Ia sair aqui Ia para a Altina A cidade de Formosa Anápolis é Formosa Até Formosa Passar para a Altina é Formosa Brasnândia é um movimento muito grande Se você procurou no começo do Brasília Todo o movimento do Brasília Toda a construção do Brasília foi por aqui Depois de 60 e pouco eles construíram aquela pista por lá Matou Brasnândia Brasnândia morreu Em 61 com a inauguração aí de Brasília Brasnândia passou-se a condição de subprefeitura Quando foi lá já em 65 Ela passou para a condição de região administrativa Mas em 73 num decreto do então governador da época Hélio Pratos da Silveira me parece Aí então ela passou a condição de cidade satélite Já em 73 Mas ela só veio tomar mesmo um impulso maior Lá em 69 quando nós tivemos aí o... Aquela invasão do Verticong Verticong entre aspas Mas era aqui as mais da rodovia DF1 aqui Que vai... Rodovia... A mais da rodovia que vai para Taguatinga E daí daquele assentamento lá Vem cá assentaram aqui em Brasília Mais de mil famílias dessa invasão lá E aí que hoje é o... O setor norte e sul de Braslândia E nós tivemos problema Em 70 nós já era rapaz aqui E aí Braslândia E aí Braslândia... Começamos a brigar com o pessoal Aí teve o ciúme da gente por aqui né Porque aí... Braslândia velha... Aqui chama Braslândia velha nós E lá é Braslândia nova Então aí deu até brigo né... Mas foi daí... Daí a partir da vinda dessa invasão Para cá do assentamento dessa invasão Que veio... Que é que a gente teve assim Uma pujança maior assim Uma força maior né E conseguiu ter um desenvolvimento maior Porque a gente até... De primeira até se omitia dizer Que morava em Brasília Às vezes a gente ia a um lugar E não mora em Brasília Mas nunca dizia Hoje... Graças a Deus temos orgulho De dizer que moramos nessa... Cidade maravilhosa aqui De... Belezas e cores naturais né... Que a gente pode... Nós tivemos dois... Nós tivemos dois períodos em Brasília Primeiro era antes de Brasília Tinha um ônibus que passava aqui Digamos... Não sei... Nós íamos para fazer tratamento Quando passava para o Véi Beija Aí o Véi Beija mandava para a Napa Mandava para a Formosa Tinha um ônibus Era o Pedatela né... Tinha uma Pedatela Tinha uma linha que vai chamar Pedatela E aí a gente ia... É porque o proprietário chamava Armando Pedatela né... Começou Brasília Aí... Aí foi tudo aqui O movimento tudo aqui Aí foi pensão... Foi... Aí veio luz Luz de motor Nós começamos com luz de motor aqui Depois de Brasília Luz daquele... Era... Era... Candeia E aí... Depois de Brasília Foi isso Eu já estava comentando aqui pouca hora A primeira indústria de Bralândia foi Lamparina Um trazedor de Lamparina Um baiano Que vinha... Como que ele chamava? Antônio... Antônio Praxedes Antônio Praxedes Antônio Praxedes Antônio Praxedes Então ele... Ele veio para aí e fazia Lamparina para nós Copo Copo para beber água Ele pegava o litro Tá bem, né? Já queria... E olha, abria e fazia lata Fazia Lamparina para a gente encender aqui Para a gente... As casas não tinha Lampião Não tinha nem Lampião A Kerosene não Era Lamparina É... Quando a mãe esquecia a Lamparina acesa dentro do carro A gente manguecia com o nariz todo preto De Kerosene Um pico mar Aí... A primeira indústria foi isso Depois veio de Celaria Fazer arreio É... Aí quando mudou a rodovia para lá Acabou o Braslândia Morreu o Braslândia Fechou a pensão Tinha duas pensão Fechou a pensão e tal Aí devagarinho Você vinha para Braslândia Você vinha para Braslândia Você vinha de táxi Tinha um táxi em preto Você lembra lá na Cidade Livre? Tinha um táxi Um cara... Um senhor lá Tinha um carro preto Chebolé Ele trazia a gente aqui É... Mas isso ainda era bom demais Porque quando adoecia Isso é bom... Ainda era bom demais Porque quando adoecia Cidade Livre era... Foi aonde surgiu o Brasil O primeiro acampamento de Brasília Na construção O que vocês iam fazer lá? Lá era no centro de compra Comprar e levava galinha para vender Levava leite para vender Queijo para vender E trocar lá e comprava remédio e tudo Mas isso ainda era bom Porque quando tinha alguém aí Que estava muito doente Tinha que ir para Anapos E carregar num tal de Banguê aí Que era uma rede Tinha que levar daqui para Anapos Trazia para cá né É... E primeiro... Nós tinha um médico aqui de... É uma cadeola Uma cama Nós tinha que... Além do... Além da farmácia Do farmacêutico O senhor Benjamin Cristiano Que é o pai dele O senhor Beja Nós tinha o doutor Osana também Que... Lá em Pela Alcina Que sempre a gente saia daqui Para ir consultar O então doutor Anapolino Lá em Anápolis Mas quando tinha uma doença assim mais Que a coisa pegava mesmo aí E a gente que passava de 48 graus Uma febre A gente já poderia ir Tinha que correr para... Ia no carro de boi O doente Até chegar lá A gente já tinha até... Morria pela estrada Porque já não... Tinha uma... Nós tinha... Meus pais Nossos pais Nós já pegamos uma coisa meiozinha Mas nosso pai Tinha animal Tinha um cavalo próprio Para buscar remédio Era a ambulância da época Esse cavalo era o seguinte O cavalo era o seguinte O cavalo andava a noite toda Para ir em Lusiana Ou pela Alcina Doutor Osana Ou ir em Lusiana Ou ir em Pirinópolis Esse cavalo... Quase todo fazendeiro Tinha um cavalo de reserva Meu pai tinha um cavalo Que era para fazer isso Era bom de cela né E tudo Era a ambulância da época Que andava rápido Ela morria muito assim Hora com esse problema De sete dias Mal do sete dias E recrampo Corria muito Eu tinha tia minha Que morreu E assim Correu Da recrampo morria E aí Tinha esses animais Para poder fazer esse negócio O meu avô O pai dele Meu pai Fazia a compra em Lusiana Uma vez por ano Nesse mês de julho Agora é a época deles Eles ia lá Levava produto Levava arroz O Arcilos falou aqui Levava arroz Levava peijão Levava rapadura Levava as coisas E trazia sal Arrozeno Só comprava sal Arrozeno Açúcar de forma Açúcar de forma Açúcar de forma Levava para lá Vendei Já trazia açúcar cristal Eles faziam essas compras Só pagavam Era fiado Ele ia lá Pagava essa desse ano E fazia outra Outra para pagar Onde também Uma vez por ano Você falar de ir comprar Uma vez Meu eu ia fazer Primeira comunhão Primeira comunhão Você tinha que estar Todo de branquinho E tudo ali Meu pai foi para Para Anapos Para comprar E nessa época Quando ia comprar O pai Tinha doze filhos Pegava doze pedaços De cordão E media o pé da gente Para ver o tamanho E levava aquele monte De cordão no bolso E chegava a medir ali E ia comprando sapato Por aquele tamanho todo Eu tinha uma tia muito É Achava que era sabida demais E Ela falou Não Eu vou Medir o pé do Azalda Eu vou medir e tudo Ela mesmo mediu o comprimento Ela mesmo mediu o meu pé Em roda todo Quando meu pai Chegou em Anapos Ele disse O cara disse Ô senhor Ivo Isso aqui é um cinto Ele disse Não Sapato Esse tamanho aqui não tem Aí meu pai Não sabia o que comprar Aí Na época tinha uma tal De apagar até a roda Se me desculpa a comparação É da cor dessa brusa Surra Um sapato de pano É E O solado O solado Era de Essa corda De 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 Essa Porra aí Que faz aí Esqueço Que é Linha É Mas E tinha um cadastro Você podia amarrar o sapato Lá Ainda amarrava aqui na perna E vinha até cá de cima Pra ser um revólito pistoleiro É Uma coisa dele Um cadastro tão grande Agora você imagina que Mais do cão que eu fiquei pra fazer a primeira comunhão Todo vestido de branco com sapato vermelho desse no pé e um cadastro desse Mais um dente de lobo no pescoço aqui Que era bom pra malholiado e tudo Eu com a calça cara no meio da canela no topete igual aquele do Ronaldo Fenômeno Da época né Era o corte de cabelo mais usado da época Aí eu tava realmente Era impressionante esse negócio Eu vim caçar putina A primeira putina que eu casei Eu tinha 11 anos Era descalço Na roça Vim pra escola aqui Descalço também Na escola Tinha descalço Tinha as pré-catinhas que fazia né Você lembra? Cortava de couro Eu não sei se Você tem fotografias? Não tem Não tem Alguma coisa tem A gente até tinha mais É isso que a gente tava comentando O nosso acervo aí Tinha até o museu e tudo aí Mas o nosso acervo aí foi tudo defasado aí Sumiram todos Não sei Alguém pegou nos arquivos Quando tinha a festa tinha a lambilar Na época do Da administração do Jamir Sumiu tudo os arquivos aí Tudo nosso acervo histórico Mas tinha alguma coisa né Tinha muita coisa Eu tinha Esporadicamente passava um fotógrafo O que será que foi que aconteceu? Hein? O que será que foi que aconteceu? O pessoal pegou nos arquivos Achou bonito Levou pra casa né E tudo e carregou E deixou a gente desprovido né Em 1956 Vocês tinham quantos anos? Cada um Eu 6 anos Eu tinha 7 Eu tinha 14 né? Você é menino então Era a época que você estava estudando Estava estudando Estudando Eu era mais velho que eles né Eu tinha um timão do meu tipo Da minha Da minha Da minha idade e tal Mas nós pegava esses Aqui nós chegava o coro nesses aqui Que é menor Nós apanhava aqui Mas também dava foco aqui Esse movimento da Constituição de Brasília Como que vocês Assimilharam Como a gente assimilhou isso Na época Na verdade nós não estávamos Preparados para isso Nem preparados Nós fizemos É prejuízo demais Nossos pais Nós não Nossos pais na época Muito prejuízo Nós não estávamos preparados Para esse Para esse progresso assim Arrepentindo Mas então as pessoas que vieram do Rio de Janeiro De São Paulo De outra cidade maior Foi comprando e foi deixando nós para trás Foi comprando e a gente Foi tomando conta de tudo E fez aí esse Pessoas que chegaram aí de Pau de Arara Conseguiram fazer a vida aí Igual o Venanço 2000 e tudo Chegou aí de Pau de Arara Conseguiu fazer A gente que estava aqui Não acreditava nisso Houve época Que a pessoa A época mesmo Dessa remoção do Verticongo Da invasão do Verticongo Para cá Verticongo que a gente diz aí A margem da rodovia Itaguatinha DF1 Veio para cá O administrador da época Era prefeito Na época Era Noraldino Doutor Noraldino Ele dizia Pode trazer os barracos Que estiver fechado lá E colocar aí para vocês Montar aí para vocês Eu falava Eu quero isso de nada Eu vou meio desse cerrado Cheio de copinho Coisa aí Eu quero saber disso não Então ninguém dava valor a isso não Se você quisesse ter fechado daqui Lá para Itaguatinga e tudo Hoje era seu Você fechava na época E hoje era seu Como muitos fizeram e tudo A gente não estava preparado para isso Os pais da gente Foi o contrário Porque nossos pais Entregou a Debra O governo Veio a desapropriação Veio a desapropriação Meu pai foi desapropriado Em 600 alqueiros O governo do estado de Goiás Pagou 6 contos de réis O alqueiro E vendeu para o governo federal A 56 contos de réis Então Muitos não aceitaram De Planaltina Tem gente aí recebendo Hoje Teve um amigo meu mesmo Recebeu 2 milhões de reais Agora Isso tem uns 8, 10 meses Porque ele não aceitou Aquele valor Como meu pai também Não devia ter aceitado O pessoal da família dele Porque eles nos roubaram Tiraram de nós Esse valor era muito pouco Pouco demais Com medo Pressão O governo federal O governo federal era tudo A gente tinha medo Pertencente à avó de meu pai Que é lá na grande adutor Acho que meu pai morreu Sem saber nem disso Porque na época Não tinha essa comunicação Que tem hoje Né? Esses acessos Aí então Meu pai morreu Sem nem saber disso até Lá pra Santa Maria No Sobradinho Tem tanto lugar Que diz que tem Mas tá tudo tomado A não ser que o governo Hoje queira regularizar Né? Pra regularizar os assentamentos Aí os condomínios Né? E tudo E bem procurar a gente Pra isso Nós tivemos essa vida boa Era tudo perdido A vida era maravilhosa Foi desapropriado Aí parava a atividade É parava Você entregava o governo E o que que aconteceu também? Nós entregamos a fazenda E o governo não tomou conta E muita gente invadindo Quer dizer Hoje tem... Tem gente que tá até hoje Na fazenda que foi entregue Foi invadida e tá até hoje Usufruindo Essa casa Tem um invasor lá Na casa do vovô Um invasor lá Uma pessoa invadiu lá E tá lá dentro da casa Acabando com a casa Não entrou a casa dele A fazenda barreira Tá toda invadida lá Com o pessoal lá e tudo E nós que é daqui Não tem essa coragem De fazer isso Os pais da gente não estavam preparados Pra época Não dava valor nisso Essa coisa Isso pra gente não tinha muita Não tinha uma visão Ele recebeu essa notícia da construção de Brasil Ele acreditava-se que de fato A capital ia ser construída Não Como é que pra ele Não Ninguém acreditava Pra ele era um Era uma Era uma Devaneia Era uma coisa que Impossível de acontecer Mudar uma capital do Rio de Janeiro Sem Troia Sem nada Então eles não acreditavam Então eles não acreditavam Não diziam que o gafanhoto ia voar E tal Estava voando Chegou o tempo ai que nossos pais diziam E tal Muitas pessoas ai diziam isso A professora soltava todo mundo Pra ir ver o avião passando Daí houve uma época que fizeram aqui um Um câmbio de pouso aqui né Pra um avião da época Teco teco Baixava ali Baixava ali É viu Então Nós tinha botebol Bão da molecada Bão da molecada Aí a E outra parte também É o meu pai Parte dele Aí depois que foi Passando certo tempo Ele Ele foi o primeiro delegado em Braslândia Da polícia Chamava Jebe Guarda Especial do Brasil né Foi o primeiro presidente da associação Dos moradores de Braslândia Que era aqui Ao lado da escola ali Abaixo do fórum É E Então ele mexia Seu beijo era uma pessoa mais Mais Tinha mais Esclarecimento Ele estudou Ele tinha uma visão Ele tinha uma visão maior Era ele O primeiro O Bidó Bidó era um letrado Chamava de letrado Ele tinha pouco estudo Mas era letrado Era ativo E foi secretário aí Foi secretário aí Foi secretário aí O E o E o beijo era o cara mais Mais formado Ele é Farmacêutico Formou um farmacêutico naquela época Ele tinha uma Ele tinha uma Preparo melhor seu beijo Então o beijo é que sempre estava Dutã Brigando É mais carecido O beijo era o mais carecido É Quando precisava escrever um bilhete Uma carta Pra onde Uma letrada Lá eu escrevia Não sabia nem o que que era o assunto Mas escrevia lá Esse problema de Braslândia Inclusive trouxe pra nós um problema muito grande Porque A família de Oswaldo Do Geraldo Não sei se tem Do Nenezão Do Juarez Porque Nós temos terra escriturada Somos donos da terra E não podemos ocupar Com a criação de Brasília Nós temos aqui dentro Terras que não podemos ocupar Eu tenho um documento Tenho escritura Tem tudo Eu não posso A terra capa chegou e A terra capa chegou E passou a ser dona de tudo E já ocupou a parte maior Do que ela tem direito E não resolveu o problema Que inclusive agora não pode mais Tá todo problema de construção De loteamento Tá proibido Até que não resolva a divisão De quem é quem Então tem esses problemas Pra nós também foi ruim Nesse sentido Porque Nós como primitivo Eles tinham que ter resolvido Nosso problema primeiro Pra depois resolver o problema da cidade E foi o contrário Primeiro eles resolveram O problema da cidade Prova o problema da cidade E devagar Bem gente Eu Tenho um compromisso aí Eu queria Pedir licença aí Pra sair da Muito boa Conversa e tudo aí Se me permite Não Mas fala mais Eu tenho que ir em outro evento lá Para mais Nas folias lá Senão vai atrasar tudo lá Eu Tá em boas mãos Tá em boas mãos aí A história de Brasília Eu sou padre em casamento dele E padre da filha dele Meu filho É Mas eu acho que Eu acho que em tese é isso aí né É Eu Então eu queria Mais uma vez Agradecer aí Pela oportunidade A oportunidade aí do canal Eno É E Agradecer a todos vocês Mais uma vez Agradecer aí a equipe da administração regional de Brasília E a Jaqueline mais especificamente né Que Lutou bastante para que eu viesse aqui E eu estou muito feliz viu Jaqueline De ter podido participar desse debate aqui E falar um pouco dessa história Se me permite Eu poderia deixar aqui uma estrofezinha aí Do amor que eu sinto por minha cidade E para que vocês façam cumprir também depois testemunhas É Nas minhas horas Noites em Donte e tudo aí Eu fico pensando e Eu nunca queria sair de Brasília pra lugar nenhum Então eu escrevi Brasília se acaso eu morrer lá por lá Distante de ti Que me tragam aqui por aqui Para a terra que eterniza os teus Só assim quando a posteridade por mim Perguntar em soluços dobres Dirão que fui glorioso e pobre Mas eterno beneficiário dos cuidados de Deus Faz cumprir o autor Tá bom? É Obrigado Aplausos Tá poeta, hein? Por favor, pelo poeta Eu vou me... Obrigado.